Oi presidente, estou aqui para contar um pouquinho da experiência, das várias inúmeras experiências maravilhosas, que eu tive trabalhando ao lado do senhor, que é uma grande liderança, uma grande referência. Uma das experiências que eu passei com o senhor, porque eu sei que o senhor é um homem de planejamento, foi quando apresentei o senhor, enquanto presidente nacional do PRB Mulher, naquela época, uma estratégia de trabalho para alcançar a militância feminina. Obviamente, eu fui apresentar ao senhor aquela estratégia tremendo de medo, não sabia se o senhor ia gostar ou não, e o senhor aprovou tudo. E disse assim, vamos em frente, presidente. Feliz aniversário. Ei, presidente Marcos, olha, eu estou aqui para parabenizá-lo por mais um ano de vida, e que Deus possa continuar te iluminando, cada dia, cada momento, nessa tua trajetória. Eu gostaria de te dizer que tem algo que me chama muito a atenção, um gesto teu, que eu acredito que muitos já perceberam, mas poucos falam, que às vezes quer apontar uma coisa e faz assim, lembra desse gesto? Característica tua, tá bom? E é um grande prazer trabalhar ao seu lado. Forte abraço. Deus abençoe. Presidente Marcos, hoje é o dia do seu aniversário, e eu fui aqui em estado a contar alguma história, algo que pudesse, nesse dia, ajudar a alegrar o seu dia. Eu espero que essa mensagem chegue no período da tarde, porque eu não sei se vocês sabem, o presidente Marcos, pela manhã, é extremamente mal-humorado. Eu até brinco com os colegas parlamentares, que se tiver alguma notícia ruim para dar ao presidente Marcos pela manhã, procure outro para dar, porque eu não tenho coragem de dar, porque o presidente, ele mesmo reconhece que acorda de manhã com um pouco de mau humor. Olá, presidente. Prazer estar aqui para dar parabéns para o senhor. Feliz aniversário. Que Deus abençoe o senhor nesse dia especial e todos os dias da sua vida. Gostaria de falar com a galera que está nos assistindo aí agora, para fazer um comentário sobre o que o presidente normalmente faz no dia a dia, que é quando ele nos surpreende com o famoso ok dele, né? A gente passa a noite toda escrevendo uma mensagem e no outro dia a gente espera uma carta como resposta e a resposta é o seguinte, ok. E quero dizer para o senhor que eu fico feliz quando tem ok, porque nós podemos avançar naquilo que estamos propondo. Presidente Marcos, passando para desejar um feliz aniversário com as bênçãos de Deus. Essa mensagem representa todas as mulheres do Estado Amapá, que têm orgulho da sua pessoa e de como o senhor trata as nossas mulheres do Norte e do Estado Amapá. Quero lhe dizer que as bênçãos de Deus, sem medidas, posso descer na sua vida para continuar sendo essa pessoa que eu admiro demais e que eu posso dizer que tem uma característica única, senso de justiça. Olha, o presidente Marcos Pereira é um amigo que eu construí na vida pública. Um homem sério, responsável, que tem espírito público e tem uma história de vida belíssima, que vale a pena todos nós conhecermos pela sua perseverança, coragem de acreditar nos seus sonhos. Presidente, um beijo no coração e que Deus continue te abençoando. Feliz aniversário. Aí, meu presidente Marcos Pereira, parei aqui no meio dessa viagem para te dizer que Deus te abençoe e te guarde. Beijo no coração para você, para a Margarete. Parabéns, meu presidente. Deus te abençoe. Na verdade, uma coisa de curiosidade que eu creio que todos os liderados dele e amigos têm é, quando ele quer falar conosco, ele não manda uma mensagem dizendo, quando puder me ligue ou quando eu posso ligar. Ele só escreve, pode falar? Uma interrogação. Se você puder falar, você liga. Se você não ligar, é porque você não pode falar e ele fica aguardando você dizer que pode falar. Parabéns, meu amigo. Feliz aniversário. Querido presidente Marcos Pereira, Deus te abençoe. Feliz aniversário. Tamo junto. Presidente Marcos Pereira, eu vim aqui para lhe parabenizar. Que Deus continue lhe honrando e lhe abençoando. Parabéns. Presidente Marcos Pereira. Parabéns pra você. Nessa data querida. Parabéns, seu amado. Parabéns, presidente. Parabéns. Feliz aniversário, presidente. Presidente Marcos Pereira, meus parabéns. Parabéns. Parabéns, presidente Marcos Pereira. Parabéns. Saúde. Presidente Marcos Pereira. Parabéns. Parabéns, presidente Marcos Pereira. Muitos anos de vida. Aplausos